Seminove de qualidade, com parcelamento na nota provisórica sem consulta ou SPC nem Serasa, é Melville. Olha só a primeira oferta. Aqui na Melville tem este Citroen C4 Palace, este é um GLX completão 2008, está impecável, bem calçado de pneus. Neste você vai dar uma entrada de 40% e o restante faz parcelado na nota provisórica sem consulta ou SPC nem Serasa. Agora olha só este Fiat Uno Vivace, este é com ar e direção, motor 1.0 está bem conservado, 2011 é o ano, neste você vai dar uma entrada de 40% e o restante faz parcelado na nota provisórica sem consulta ou SPC nem Serasa, é fácil, é Melville Automóveis. Mais uma super oferta, Chevrolet Montana, esta é uma 1.4 completa, 2014 é o ano, está bem calçada de pneus, na verdade ela está maravilhosa, está top, linda. Esta você dá uma entrada de 40% e o restante faz parcelado na nota provisórica sem consulta ou SPC nem Serasa. Agora para fechar as ofertas, olha só o que a gente preparou para você, é este Fiat Tigrano Siguena, este é um Atrativ 1.4, é um 2014, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota provisórica sem consulta ou SPC nem Serasa.